Tão me seguindo os presidiários, Coringa, já tudo vai vir até lá. Vem tranquilo, abre na AnimoTV, deixa o like, manda coca, segue. P.H., a parada é a seguinte, mano, a gente tá vendo onde o squad tá caindo e cai atrás. E já chega arrebentando. Aliás, aqui é Brasília, bora Brasília. Brasília, bora. Se não for hack, a gente mata. Se for hack, a gente mata. Tá caindo alguém com a gente? Tá, não. Tá sim. Tinha que ter feito o plano pra... Lá em cima, eu acho. Caiu lá em cima. Certeza, que que eu venho no meu drone? Já vou caminhar pra cima então sem arma. É o drone, o scanner. Ah, tá. Então os cara pega tirolesa, sei lá o que, e vaza. Tô de Scar silenciada já, meu parceiro. Tô indo. Zero kit. Já achei um colete 1, carnavo VT8, USP, MP5, tudo que eu preciso. Vai na frente. Tem certeza, Tuzin? Tava no meu scanner, certeza absoluta. Mas daí se eles estão aqui, já não sei. Não, lotearam aqui. Foram pra field hoje. A microfone do Tuzin pega até o V Maria. 49 abates, vivos aliás, imagina 49 abates. Caraca, meu parceiro, não tem ninguém aqui em cima, mano. É ninguém em cima, mano. Agora eu fiquei chateado. Se essa partida aqui for mais uma boiazinha, meu parceiro. Dima 4. Tô puxando lá pra Mabel Works, hein. Mabel? Cadê ele? Parece ser um coringa da Deep Web aí. Na real, não sei se você, na real, é o da Deep Web. Tá escutando, Surita? Surita? Achei que era Suquita. Suquita no jogo. Tá mutado, doidão. Curse também, tá escutando? Aí, agora sim. Tô ouvindo. E aí, como é que tá? Fala tudo. PH, Surita era um dos mais bravos que tinha na época que a gente formou a Laude. Eu ia indicar ele primeiro, só que ele era 17 anos. Você lembra que ele jogou com a gente lá no comecinho? Só que a gente tá aposentado. 4K aquela época. Aqui não tá luteado, mano. Não é possível que não vai ter cara aqui também. Só bora. Eu equipei meu silenciador. Coringa tá matando. Coringa tá matando na sala mais que eu, mano. Tava jogando o COD. Todos acostumados. Vou lutear aqui, pega. É o quê? Vou lutear aqui. Beleza. Caraca, mano. Onde que esses caras tão... Eu abaixo o volume pra nadar de carro no Free Fire e depois tem que ficar aumentando. O meu carro era bugado também, aí depois pulou. Tá onde, Surita, tu? Eu? Tem prazer. Tem cara aqui. Eita. Capem um no gel aí, Coringa. Correndo um. Ah, mentira. Nossa, esse cara tomou só um de 102. Ih, tô de precisa. Tá aqui ainda. Boa. Acabou? Não, tem mais. Ainda que vocês tampam, meu Deus. Matando todo mundo, filho. Tá lá em cima, mano. Ah! Deita ele, deita ele. Boa. Ah, lenda. Achei um gelinho aqui, mano. Humildade. Mentira que isso agora. Tava onde? Tava em cima, lá no negócio do ônibus. Vou chegar de motora. Outro Coringa. Tem três Coringas na sala, velho. E aí, Coringa, eu vou assistir o filme, pô. Eu também tô doido pra assistir ele, mano. Eu vi o trailer, fui assistir outro filme e eu vi o trailer com muito bravo. Quando eu assisti o trailer, não achei nada demais, não, mano. Mas aí depois eu vi todo mundo comentando o Twitter e vi outro trailer. Não, mas no cinema é muito bravo com o som do cinema de fene. Mas você já assistiu ou você quer assistir? Quero assistir o trailer no cinema. Parece que tá bom, né? Isso tá bom. Isso é louco. Diz que o de Atec Geral querendo que o ator ganhe o Oscar lá, mano. Interpretar com ele não é fácil não, mano. O nome de herói é bravo. Que isso? Tomou bala, tu? Dele aí domou, mentiroso. Já peguei meu carro. Já tô em busca de inimigos. O pador ali, vou ter que pegar o colete 1, velho. Colete 4. Que isso, mano. Dropa a coroa aí, colete. Tô sem coronha, tô de coronha 1 na M4, ele sem coronha. Tô de coronha 1 na M4, sem boca. Vou até equipar esse estoque aqui. Colocar essa coronha aqui. Dropei boca 2 aqui. Alguém tá de capa 2? Tô de capa 3. Ah, agora que eu lembrei, mano, que saiu pro capacete também. Tá upando capa também. Tá de capa 2. Tá de capa 2? Aham. Cuidai. Tem upador aqui no caminhão também. Pra não cair isso de mim e arrancar meu colete. Vem pra cá que tem cara aqui. Você tá muito longe, até eu chegar aí. Melitão aí? Tá aqui. É só 2. Minha casa ali embaixo. Eita, é 3. Mas agora nós somos 4. Ai, que granada perfeita. Ai, que granada perfeita, meu parceiro. Deitou? Deitei todo mundo. Vem, caralho. Meu Deus do céu, véi. Vai descendo 4 likes de uma vez. Ah lá, o Coringa tá em atividade. Ah, os caras mataram no mesmo tempo que eu, mano. Ia descer os 4 kills bonitinho. Já vai buscando mais kills por aqui. Silenciador tá equipado na Scarf. Minha live não me xingar. Outro upador ali, mano. Que isso, ó. Tá complicando, hein. Ainda não tá aquelas coisas, não. 24 vivos nesse CFQ é pouca coisa. Achei, cara. Onde? Boa. Tá aqui. Tem gel, tem tudo aqui. Capa. DT ele já. Esses caras já estavam atletando. DT ele, DT ele já. Mas vamos salvar? Ele tá, ele tava comando o morro lá. Ele botou o gelo pra lá. Ah, a gente tem celeiro? Nesse gelo, a gente pode saber. Que isso, rapaz. Não vi ninguém. Só tô marcando presença. Tá ligado? Tô só marcando presença. Pelo menos tem umas armas aqui pra eu lutear. Posso carregar o lute aqui, família. Se precisar, pede aí. Ah, agora tem cara. Não é possível que não vai ter cara pra cá. Tem ninguém nesse celeiro aqui? Caraca, mano. Vou segurar aqui de Brasília, ver se vem. Mas acho que não vai ver ninguém, não. Deve estar no morro, mano. Tem como ele tá tão mocado assim, não, mano. Achei, achei, squad. Achei, squad. Vem, vem, vem. Vai dar pra rajar que eles estão vendo pra safe. Acho melhor ficar 2-2. Vocês marcam aí, né? É, vão ficar aqui. Tô no morro? Os caras estão no gelo lá. Correu? Derrubei, não. Quase, finalizei. Tem alguém aí, senhorita? Não, eu não. Ah lá, matou o Coringa. O Coringa matou o Coringa. Já foi com a base. O fake matou o original. Mano, não tô vendo um ser um... Não tem nem uma alma a viver. É loot accumulator. Essa partida aqui é aquela que você nunca nem viu. Coça, 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 coça. Vem, Coringa. Ah, vou lá. Eu vou pra lá, velho. É, aqui não tá rolando não, não tem ninguém aqui, velho. Dois squads trocando aqui, Coringa. Aí, ó, velho. Ei, tá pipoca. Tá escutando, né? Tá escutando, né? Chega a esbagaçar. Que isso? Cara, já me viu. Aí, ó, peguei visão. É, os bandidos, é, os bandidos. Nossa, o squad foi de luxo de mim. Um foi. Já derrubei um. Eita. Valeu. Vem pra trás, tu. Ah, mentira. Que isso? Quer papar todas também, Coringa? Respeita, pô. Na hora que eu pulei no gobel do cara, mano. Coringa, só dá um tiro. Que isso, mano. Esse cara já tava todo abacalhado de vida. Mano, a Scar não tem... É Scar o cachorro, né? A Scar, mano. Pegou meu tênis aqui, mano. Tá arregaçando com meus tênis aqui. Que isso? Nossa, ela é muito fofinha, Coringa. Morrou. Azedou o caldo aqui, meu parceiro. Três de gel, filho. Vou chegar aí com... Já veio ruxando de peitão. Nossa, tá acostumado com o no... No code, velho. Eita. Maluquinho aqui, velho. Olha só, ele pulou com o meu lado. Beleza. Lá em cima do morro. Toma a capa. Matou aqui, PH? Matei. Em cima tinha um. Foi direto? Estava lutando na ruazinha. Foi. Foi direto. Eita. Lá em cima, só um. Acabou. Eita. Eita. Essa vai pro canal, hein, PH? Fala tu. Pô, e dá bem que no final ali eu levei cinco, mano. Senão eu ia ficar esquisito. Falei, 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 falei. Sabia que tu pediu ter passado. Ainda bem que no final ali eu levei cinco, fi. Até aquela hora que eu falei eu tava zerado. 11 kills na conta aí, galera. Eita. 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 Eita.